A arte é essa expressão do que não tem palavras. É uma maneira de não precisar explodir em outros ambientes. A arte como prevenção e como tratamento. É uma forma que a gente possa trabalhar os conflitos. E com isso a gente consegue reduzir quase que a zero o índice de violência na escola. Projetos que envolvem a livre expressão contra a violência. Aqui na fase onde jovens infratores cumprem medidas socioeducativas. O arte e inclusão consegue trazer luz e cor. Ambientes que antes eram dominados pelo cinza. É uma maneira de mostrar que eles tem muita coisa boa para oferecer. Quinta, 10h30 da noite.